Eu sei que você estava ansioso por este momento, então prepare-se, porque a festa mais marcante da sua vida vai começar. Vamos entrar agora no mesmo clima. O momento de você dançar chegou. Você vai vibrar com a super sequência mais dançante. Você vai vibrar com a super sequência mais dançante das paradas. Então, afasta toda a tristeza e o mau humor. Então, afasta toda a tristeza e o mau humor. Dá uma sacudida aí. Chame os seus amigos para entrar no clima. Chame os seus amigos para entrar no clima. Porque vai começar agora... Com vocês. Detonando todas.